Galera, Fortnite, como vocês sabem, é um jogo que sempre está mudando, sempre tem alguma novidade, sempre tem algum conteúdo a mais. E muitas vezes esses conteúdos são o que? São chamativos, são divertidos, são diferentes, são conteúdos positivos. Agora, às vezes também, a Epic Games vai lá, traz uma atualização que muda tanto o jogo, mas tanto o jogo, que a comunidade acaba não curtindo, ou dividindo a opinião da comunidade em tudo, criando alguma polêmica. E é a novidade da vez. Mas, galera, a gente traz uma notícia pra vocês, a gente traz um debate que está rolando recentemente sobre Fortnite, que efetivamente pode mudar completamente o Fortnite daqui pra frente. Quem fala com vocês é o Lionel da Central, e agora eu e o White vamos debater com vocês sobre os novos bots que estão chegando no Fortnite. E, cara, será que eles poderiam estragar o jogo por completo? Eu fiz um vídeo recentemente falando sobre a questão dos mechas, lembra? Que colocaram no game e tal, e a Epic Games deu uma desculpinha lá, dizendo que queria ajudar pessoas novas no game. Então, esta mudança vai envolver esse tipo de pessoa, vai envolver também as pessoas que jogam melhor, e isso vai causar polêmica na comunidade, com certeza, e a gente quer debater sobre isso com vocês, pra saber a opinião de vocês também, sobre essa entrada, e a gente vai explicar tudo pra vocês, o que vai acontecer no jogo. Exato, nós vamos passar todas as informações pra vocês ficarem cientes de tudo, e dar a nossa opinião. Só que antes disso, eu só convido você a se inscrever, clicar no sininho de notificações aqui da Central, porque dessa maneira você não perde nenhum dos nossos uploads diários, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, o outro às sete da noite, então clica no sininho pra não perder nenhuma novidade, fechou? Bem, foi recentemente que a Epic Games lançou um novo update, falando sobre a atualização de pareamento de matchmaking no Fortnite, que se diz como, desde o lançamento do Battle Royale, a estratégia de pareamento nos modos base permaneceu, em grande parte, inalterada. Porém, ao longo dos dois últimos anos, o leque de nível de habilidade dos jogadores cresceu consideravelmente na arena. Estamos utilizando a fama para garantir um pareamento equilibrado entre as plataformas. Na atualização mais recente, lançaremos uma lógica aprimorada aos pareamentos nos modos base do Battle Royale para criar partidas mais justas. O que isso significa? Você terá mais chances de ser pareado com jogadores com níveis de habilidade semelhantes, e conforme você ficar melhor no jogo, seus oponentes também ficarão. Começaremos a implementar essas mudanças no modo base do Battle Royale em todas as regiões aos poucos, para podermos testar e monitorar o desempenho. Estamos animados com o lançamento e continuaremos atualizando o sistema, assim que implementarmos essas mudanças em todas as regiões, atualizaremos vocês para que vocês possam nos dar o seu feedback conforme forem testando. Então, basicamente, eles estão adicionando o sistema de matchmaking, que é se você é bom, você vai jogar com pessoas boas, se você é ruim, você vai jogar com pessoas ruins. Basicamente, focado no seu nível de habilidade, que eles estão chamando de fama, e te parear com pessoas semelhantes. É uma coisa que tinha que ter há muito tempo no jogo, né? É o que eu ia falar, tipo, não tinha isso antes? Eu não estava sem disso. Não, não tinha? Era só, tipo, 100 jogadores tacados aleatoriamente, é isso mesmo? Pega um cara que começou agora, ele vai pegar um cara que é quase pro player na partida, é questão de sorte, entendeu? O cara que constrói muito melhor vai ter muita vantagem em cima de um cara que não constrói nada. Tanto é que se tu vê, assim, gameplays da galera no YouTube, pega os caras aí que criam conteúdo, muitas das partidas, ele tá jogando e, tipo, das 15, 20 kills que o cara faz, 10 é matando um cara que nem construiu uma parede, sabe? Então, tipo, teoricamente, essa mudança é muito boa, velho. Tipo, já tinha que ter vindo isso há muito tempo, acho que desde o começo do jogo já tinha que ter um pareamento. Porque a gente tá falando de um jogo, Battle Royale, competitivo, onde você tem uma mecânica totalmente diferente que é a construção, que muda totalmente o jogo, velho. Na real, a gente tá falando do maior jogo da atualidade, né, dos últimos anos, que é o Fortnite, todo mundo conhece Fortnite. Pessoas de qualquer idade jogam. Todo mundo já deve ter jogado Fortnite uma vez na vida, ele é o maior jogo ever, na atualidade. E, cara, eu acho, tipo, um absurdo que ele não tinha um sistema de matchmaking. Porque, pra mim, ele tinha um sistema básico de matchmaking. Mas, agora, eu tô sabendo que não tem. Tipo, é só tacar 100 nego aleatórios ali e ver no que deu. Então, tipo, mano, já tá totalmente errado, porque, tipo, é o que você falou. O cara acabou de criar conta, o cara acabou de instalar Fortnite pra jogar com os amigos. E ele vai lá, testa o jogo e o que acontece? Ele dá um tiro no cara, o cara dá um 360, constrói um arranha-céu na frente dele e começa a atirar com precisão. Tipo, cara, aí o cara cai, morre, depois de 30 segundos... Desinstala o jogo. E desinstala o jogo. Tipo, é frustrante, entende? Todo videogame online tem uma curva de aprendizado. O que a gente chama de curva de aprendizado é você vai jogando e, no começo, você é muito ruim, muito ruim. E, conforme você vai jogando cada vez mais, você vai pegando as coisinhas e aprendendo até o ponto que você cresce, passa essa curva e se torna um cara profissional que sabe de tudo. No mínimo, tu fica mediano. Exato. Pelo menos tu fica competitivo no jogo, digamos assim. E a curva de aprendizado do Fortnite é absurda, porque não é só uma questão de você conhecer o mapa, conhecer os itens, conhecer as posições, conhecer a movimentação. É, cara, é a nova mecânica que o Fortnite tem, que é construção. Tipo, você não vê isso em outros jogos online, ficar construindo coisas assim em tempo real pra proteger de tiro, ou subir em algum lugar, ou criar alguma vantagem. Então, tipo, a construção do Fortnite tem que ser muito rápida. E é o que eu falei, o cara acabou de vir pegar o jogo, não sabe fazer nada, e o cara construiu um arranha-céu, construiu um castelo, construiu uma fortaleza na frente dele em dois segundos, entendeu? Então, como você... E foi uma das coisas que eu critiquei a Epic Games no vídeo do Mecha, Lion, que eu falei, pô, vocês querem colocar o Mecha pro cara ter a chance de matar alguém mais forte que ele, sendo que vocês não têm um sistema de pareamento, o matchmake decente. Foi exatamente a crítica que eu fiz. Então, tipo, isso é muito bem-vindo ao jogo. Muito bem-vindo. Não tem nem o que reclamar, velho. Já tinha que ter sido feito isso há muito tempo. Então, isso daqui é uma necessidade, não é nem uma coisa boa, ótima notícia. É uma necessidade, entendeu? Já precisava ter, estão implementando, então que bom que finalmente estão aderindo a esse sistema de matchmaking. Mas a grande polêmica que tá fazendo as pessoas, né, começarem a debater e tá sendo o alvo, né, de dividir opiniões, é o novo sistema de bots. Então, na mesma atualização, eles dizem que bots, na próxima temporada, iremos adicionar bots ao Fortnite. Eles se comportarão de maneiras semelhantes a jogadores reais e ajudarão a fornecer um caminho melhor para jogadores aprimorarem as suas habilidades. Bots trabalharão em conjunto com o novo sistema de pareamento e conforme a sua habilidade melhorar, você enfrentará menos bots. Não incluiremos bots em listas de partidas competitivas. Este é mais um sistema que continuaremos atualizando e aprimorando. Então, basicamente... Já tem um monte de bots no jogo, né? Piadas aside. Então, basicamente, eles vão estar adicionando, né, NPCs, né, vão estar adicionando personagens controlados por computador, esses bots, e eles vão estar ali para preencher a partida, basicamente, eles vão tentar se comportar como um jogador e... Do nível que tiver, né? Isso, dependendo do seu nível. E o que dá para entender, porque eles deixaram isso bem raso, eles não deram muitas informações, mas, é o seguinte, conforme você vai melhorando, conforme você tem mais habilidade, você enfrenta menos bots. Então, pode-se esperar uma linha aqui. Vamos supor que tenha a linha da fama, do 1 ao 100. O 1, você sendo mais noob, e o 100, você sendo mais profissional. Se você está um jogador 90, 100, se você está entre os melhores jogadores do mundo, você vai pegar partidas com pouquíssimos bots, senão nenhum bot. Enquanto, se você é um jogador nível 1, 10, 15, se você é um jogador novo e ruim no jogo, você vai ter partidas repletas, lotadas de bots. Talvez até, sei lá, 70, 80% de bots, talvez. É, tipo, a gente não sabe quantos bots vão ter em cada partida. Quão bons vão ser esses bots? Essas bots vão ser, tipo, umas batatas que nem se mexem direito, parecem um zumbi, ou eles vão atirar bem, vão ter precisão. Como que vai se comportar um bot no Fortnite? A gente não faz ideia, entendeu? Então, isso já está levando a um monte de debates, discussões, porque tem pessoas que acham que isso é uma coisa boa, e tem pessoas que acham isso uma coisa ruim. Inclusive, aqui na própria central, né, cara? Tipo, a gente parece que está bem totalmente disparado com opiniões totalmente diferentes em relação aos bots, né? É, eu, por exemplo, eu acho que não deveria ter bot pelo simples fato do Fortnite ter uma comunidade tão grande que não precise dos bots. Vamos falar a real, se um jogo tem poucos jogadores, você vai lá, tem 100 pessoas toda hora. Mano, você coloca um bot ali para completar, é até compreensível, porque não está achando partida. Sim. Mas, você colocar num jogo como o Fortnite, que tem milhões de jogadores jogando, isso parece mais uma falha de matchmaking, porque eles têm jogadores suficientes para colocar pareando habilidades, sabe? É o maior jogo do mundo, né? O que não falta é jogador. Tipo, mano, bota 100 pessoas boas, bota 100 pessoas médias, 100 pessoas ruins. Mano, dá para conseguir fazer isso com as pessoas que já tem, você não precisa colocar o bot. E é como eu falei, o bot, ele vai dar uma sensação de, nossa, eu estou matando, porque o bot, provavelmente, nos níveis iniciais, ele vai ficar parado, não vai construir, sei lá, talvez faça uma parede só na frente, não sei como é que vai funcionar, mas, talvez dê uma falsa ilusão de melhoria, porque, mesmo que o Fortnite seja um jogo difícil, você pegando um cara mais inexperiente contra um cara que já é muito bom em questão de construção, mira, etc, querendo ou não, você colocando um cara que começou agora contra a bot, ele vai achar que está arrasando, e quando jogar com um cara que realmente joga, que é uma pessoa real, talvez sinta muita diferença, e essa curva seja falsa, essa é a minha opinião, quer fazer um modo de treinamento, pô, faz lá um modo bot, aí o cara escolhe entrar lá e jogar com o bot, entendeu, e não ficar colocando isso no jogo, sendo que você não quer, sabe, tipo, você não sabe quem é bot, quem não é, entendeu, essa é a minha opinião, eu acho que deveria ser separado, e eu não concordo muito com isso, apesar de entender a intenção deles, que não é tão de ruim assim, é uma intenção boa de ajudar as pessoas. Sim, e tipo, é justamente pensando na proposta dessa ideia, e tendo uma visão de desenvolvedor, tipo, se eu fosse desenvolvedor do Fortnite, eu acabo pensando que isso é uma ideia positiva, porque, cara, como, quando eu jogava Fortnite, você sentia muito isso, às vezes você estava lá jogando de boas, e do nada você pega, mano, você acaba encontrando o pro player, você encontra o cara, que você, mano, só de ver ele, ele já construiu um arranha-céu, pegou uma sniper, e te derrubou, tá ligado? Você perdeu 20 minutos da sua vida, por causa que o cara foi lá, e nem te deu uma chance de atirar. Então, fica meio chato, porque, você cai, você morre, e acabou, você cai, você morre, você acabou, você não consegue nem atirar nas pessoas, se você não tiver sorte de pegar pessoas do seu mesmo nível. Então, assim, o pareamento já vai ajudar estupendamente, acho que é o básico, o pareamento já vai ajudar muito. Agora, eu acredito que esses bots são uma ajuda a mais, porque, mesmo quando você não encontra jogadores, esses bots vão dar uma sensação de experiência para a pessoa, que ela não vai ter em outro lugar, porque, por exemplo, Call of Duty, certo? Vamos supor que você vai jogar Call of Duty. White, se você for direto para o multiplayer, sem ter jogado nada, você não vai estar, tipo, dando a cara a tapa para encarar pessoas que já estão jogando há muitos dias, e vão te dar um pau. com certeza. Agora, se eu for lá jogar o modo campanha, jogar o modo coop, aprender os comandos, aprender as coisas, no modo campanha, e depois ir para o multiplayer, eu já não vou estar muito mais preparado para enfrentar um jogador ao vivo? Sim. Eu acho que é a mesma coisa aqui, porque, cara, o modo cooperativo, o modo contra bots do Fortnite é pago, salve o mundo. Então, o jogador gratuito não tem oportunidade de jogar atirando em outros personagens, se não for outros jogadores. Ele é sempre obrigado a meter pau em outros jogadores, se ele encontrar jogadores melhores, que é o que sempre acontece, ele sempre morre. entretanto, tendo esses bots, eu vejo uma possibilidade do cara treinar suas habilidades com esses bots, ter experiência em atirar em outros inimigos, ter experiência de mira, ter experiência de construção com esses bots, e conforme ele vai progredindo, ele vai pegando cada vez menos bots, e cada vez mais jogadores, que de fato vão desafiar ele. Então, eu acredito que, não é uma coisa tão negativa assim, se eles executarem da maneira correta, entende? Eu acho que bots em jogos online, são uma coisa incrível, se você saber executar. Um bom exemplo disso, na minha opinião, é Titanfall. Titanfall você tem uma mistura de 5, 6 pilotos, espalhados pelo mapa, e um monte de minions, um monte de bot andando pelo mapa, que você fica atirando neles. Então, você tem uma sensação de que o jogo nunca tá vazio, entende? E eu acho que, se Fortnite implementar o bot também desta maneira, eu acho que fica melhor ainda. Porque, cara, quantas vezes você não tá no Fortnite, você fica, tipo, 5 minutos andando e não encontra ninguém. Certo? Talvez com esses bots, agora os jogos fiquem mais completos, agora os jogos fiquem menos tediosos, menos lentos. A gente não sabe como vai ser executado, mas acho que se for executado da maneira correta, vai ser maravilhoso para os novatos, e talvez até melhor as partidas como um todo. Mas, fica a questão, como que vão ser esses bots, né? Eu super entendo a sua preocupação, e entendo o pessoal perguntando, tipo, mano, será que o jogo não vai ficar estragado agora? Porque os bots podem simplesmente ir lá e, por exemplo, você tá num squad, dois dos seus membros são bots, e eles não fazem nada, né? Eles te atrapalham, já pensou? Mas tem também a questão de achar partida, né? A gente tava até falando antes que, talvez, a Epic Games não queira que o jogo demore mais que instantaneamente pra achar, né? Porque, você clica pra jogar, já achou, né? No Fortnite. Sei lá, talvez com o novo matchmaking, isso demore mais por estar tendo que achar mais pessoas, talvez demore, sei lá, um, dois minutos pra achar uma partida, e eles não querem isso. Pode ser. Pode ter certeza que sim. Pode ter certeza que vai rolar isso. Mas, mas sinceramente, cara, eu acho que, não colocar o bot, seria melhor, mesmo nessas circunstâncias, porque, pelo menos, você vai estar jogando com pessoas. Enfim, mas é só uma perspectiva diferente, a gente tem que ver como vai ser os bots, talvez eles possam ser exatamente, uma IA perfeita, de um jogador daquele nível, e, o cara construir como se fosse uma pessoa normal, porque, pega outros jogos aí, principalmente celular, mano, o bot fica parado, é literalmente um bot, tipo, parece um saco de pancadas, você matou, deu, acabou. O do Fortnite vai ter que ser melhor que isso, ele vai ter que construir, ele vai ter que fazer, se fechar em box, se for um, um bot mais profissional, entendeu? Tem que ser tudo isso, mano. Tem a questão de, será que vai ser roubado demais? Tipo, sei lá, pode ter, tu falou, né, que quanto maior o nível, menos bot vai ter. E se os dois, três bots, que caírem em uma partida, de um cara profissional, derem um monte de headshot, e ganhar a partida. Assim. Como é que funciona? Então, assim, tem que, tem que, tem que ver tudo isso, cara. A gente vai atualizando vocês, mas, essa é a minha opinião, cara. Por mim, faria um modo diferente, e pro Lion, ele acha que não vai atrapalhar muito. Exatamente, a gente tem opiniões diversas, né, é um verdadeiro debate aqui, e é por isso que eu pergunto pra você, que tá assistindo, qual que é a sua opinião em relação a esses bots do Fortnite? Você acha que eles vão estragar o jogo? Você acha que eles vão melhorar o jogo? O que você tá achando dessa novidade? Você joga Fortnite? Qual que é a sua opinião? Deixa lá nos comentários, e bora debater, bora ter essa discussão, beleza? Não se esqueça também de se inscrever, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum dos nossos upload diários, beleza? Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha, e até mais, valeu!